A cerca de 500 anos-luz de distância de nós, existe um exoplaneta que pode potencialmente hospedar vida. Chama-se Kepler-186f. É um planeta rochoso, assim como a Terra. No entanto, não é exatamente como a Terra, mas sim uma super-Terra. Kepler-186f tem um raio de apenas 10% maior que o da Terra. O exoplaneta parece estar dentro da zona habitável da estrela, embora alguns cientistas acreditem que ele esteja nos limites dela. Sua estrela é uma anã vermelha, muito mais fria e menor do que o Sol, chamada Kepler-186. Embora seja pequena, ela possui um sistema estelar até que populoso, possuindo 5 planetas em sua órbita. E Kepler-186f é apenas um deles. Porém, os 4 planetas designados de B, C, D e E estão muito próximos da estrela, portanto, possuem temperaturas muito elevadas, acima do que podemos suportar. Mas Kepler-186f está a uma distância até que ideal para a existência de vida alienígena. O planeta está a uma distância de 64 milhões de quilômetros da estrela, o que é duas vezes menor do que a distância entre a Terra e o Sol. Ele também orbita a sua estrela uma vez a cada 130 dias e recebe um terço da energia que a Terra recebe do Sol. Acredita-se que as temperaturas podem bater até 85 graus negativos. Você acharia este mundo incrivelmente frio. Mas mesmo assim, há grande potencial de existir água líquida na superfície do planeta. Se existir vida vegetal num planeta como Kepler-186f, a fotossíntese das plantas pode ser influenciada pela luz infravermelha da estrela, criando uma paleta de cores muito diferentes dos verdes da Terra. Seria tipo uma superfície e atmosfera mais avermelhadas. Ele potencialmente deve abrigar uma atmosfera mais grossa, o suficiente para manter alguns gases e vapor de água presos dentro dele. Se existe ar respirável? Bom, não sabemos ainda. Mas talvez alguns telescópios espaciais como James Webb possam nos ajudar a descobrir a composição de sua atmosfera. Mas o maior problema é claro que é a distância. Se usássemos a sonda Voyage 1, uma das coisas mais rápidas já construídas pelo homem, que chegou a uma velocidade de 61.500 quilômetros por hora, seriam necessários cerca de 12 milhões de anos para chegar até lá. Sim, você não ouviu errado. Milhões. Talvez não precisamos ir tão longe para buscar por outros mundos semelhantes à Terra e devíssemos olhar para o exoplaneta mais próximo de nós. Próxima Centauri B O sistema de Próxima Centauri é o mais próximo da Terra, estando a uma distância de 4,2 anos-luz, e faz parte do sistema estelar Alpha Centauri, composto por outras duas estrelas semelhantes ao Sol. O exoplaneta em questão orbita a terceira estrela desse sistema, a anã vermelha chamada Próxima Centauri, rodeada por dois enormes cinturões de poeira que circundam a estrela. E por ser um sistema triplo, você ainda verá as outras duas estrelas como pontos brilhantes no céu. Próxima Centauri B, ou Próxima B, é um exoplaneta com praticamente o mesmo tamanho que a Terra, com 1,27 vezes a massa da Terra. Porém, um ponto em questão é que Próxima B está ligeiramente mais perto de sua estrela do que o planeta anterior, estando a 7,2 milhões de quilômetros da estrela. E ele leva apenas 11 dias para completar uma órbita. Em outras palavras, um ano no planeta é menos de um mês na Terra. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha muito mais fria do que o nosso Sol. E mesmo com a proximidade com ela, este planeta não está sendo torrado como Mercúrio e nem possui altas temperaturas como Vênus. Os cientistas estimam que Próxima B tem uma temperatura média de cerca de 39 graus negativos. Isso é bastante confortável no que diz respeito aos mundos alienígenas. Só que o porém é que não sabemos se o mundo sustenta uma atmosfera estável, nem mesmo se a gravidade é mais forte ou mais fraca que a da Terra. As novas descobertas sugerem que Próxima B pode ter um grande oceano líquido cobrindo toda a superfície e estendendo-se por até 200 quilômetros de profundidade. Bem como uma fina atmosfera de gás muito semelhante à encontrada na Terra. A má notícia é que a estrela de Próxima B está em alta atividade e está produzindo fortes ventos estelares que poderia arrancar a fina atmosfera do planeta e deixá-lo como uma rocha seca e morta, deixando o ambiente hostil e inadequado para um futuro lar da humanidade. Mas a única maneira de se ter certeza é ir até lá. A mais ou menos 120 anos-luz da Terra, outro exoplaneta com grande potencial de vida aparece, chamado K2-18b. Não é exatamente igual à Terra, já que ele é um grande planeta, considerado uma super-terra, sendo 2,6 vezes maior e quase 9 vezes mais massivo que o nosso planeta. Em 2019, o telescópio Hubble conseguiu analisar a atmosfera do mundo distante e foi descoberto que ela é rica em hidrogênio e vapor d'água, e a superfície deve estar coberta por grandes oceanos. O que leva os cientistas a pensarem que K2-18b é um planeta oceânico, o que é um belo apelido, aliás. E isso significa que K2-18b pode ser o lar de vida alienígena. Outra coisa interessante é que foi descoberto vestígios de sulfeto de dimetila. Na Terra, esta molécula só pode ser produzida por seres vivos. Então, isso significa que este mundo pode ser o lar de vida alienígena. Não é necessariamente vida inteligente, mas pode ser bactérias ou micróbios que devem viver por aqui. K2-18b é o único exoplaneta conhecido por ter água e temperaturas que podem sustentar a vida. Suas temperaturas são estimadas em 100 graus Celsius negativos. É claro que ir para nós na Terra é extremamente congelante. Mas, se a vida por aqui se adaptou a isso, não vai ser um grande problema. Só que levaria muito tempo para chegar até lá. Se você fosse lançado da Terra em direção a esta rocha espacial, chegaria ao seu destino em cerca de 1,3 milhões de anos. Sem chance para nós. Outro possível problema é que, devido ao seu raio elevado e grande massa, alguns dados sugerem que K2-18b pode ser um planeta gasoso, como Júpiter, e não rochoso como a Terra. Isso o levaria a uma classificação chamada de mini-netuno. Planetas desse tipo são muito maiores do que a Terra, porém, são menores do que Netuno. E se K2-18b for um gigante de gelo, as chances de vida alienígena neste planeta não pareceriam tão boas. Bom, as descobertas e a busca por novos mundos continua. São milhares de exoplanetas espalhados por aí, mas infelizmente, são poucos realmente parecidos com a Terra que foram detectados. E falando na Terra, é melhor nós cuidarmos muito bem dela no momento. Afinal, já notamos grandes diferenças no clima que afetam negativamente o nosso planeta. Se não fizermos nada agora, bem, não vamos ter para onde ir tão cedo. Galera, foi esse o vídeo de hoje. Valeu por toda a atenção até aqui. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda muito e não custa nada também. Valeu e até a próxima!